Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Trago mais uma sugestão. Vou compartilhar com vocês um paninho de prato bem simples de fazer, bem fácil, que até as amigas que estão iniciando na costura vai conseguir. Vou mostrar pra vocês como que eu vou montar estes quadradinhos aqui. Vou tá usando retalhinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, deixe também aí o seu like, ative o sininho, meus amores, pra vocês receber todas as notificações aqui do canal. Todas as medidas eu vou deixar na descrição aqui embaixo do vídeo. Se tem algumas amigas que tem alguma dúvida de como achar a descrição do vídeo, aqui do lado direito tem um triângulo bem pequenininho. Vocês cliquem em cima, ele vai virar e vai mostrar toda a descrição. Lá eu vou deixar todas as medidas e todo o material que eu vou estar usando. Bora, então, começar? Pra fazer a minha faixinha do pano de prato, eu vou precisar de cinco bloquinhos desses. Já deixei alguns adiantados e vou mostrar aqui pra vocês como faz a montagem. Vou pegar aqui o retalho, colocar assim, vou pegar aqui os meus retalhinhos menor, vou posicionar assim, acertar aqui todos os cantinhos, colocar aqui um alfinete, vou dobrar aqui em cima, fazer aqui uma marcação, vou fazer aqui uma marcação, vou vir aqui na máquina costurando desta ponta até aqui nesta ponta. Terminou a costura, eu vou levar aqui pra cima, passar aqui a unha pra sentar, vou levantar aqui, vou cortar este excesso, essa parte aqui do estampado, vou cortar aqui um meio centímetro. Vou virar aqui do outro lado, pegar aqui o meu outro quadradinho, vou posicionar aqui em cima, vou acertar aqui os cantinhos, dobrar, fazer aqui uma marcação, vim com a máquina desta pontinha até aqui. Vou virar assim, colocar o outro quadradinho no cantinho. Fica assim, agora aqui eu vou passar o ferro, acertar todas as costuras e já vou vir mostrar pra vocês a montagem. Agora aqui eu vou juntar, dobrar aqui em cima, acertar aqui os cantinhos, passar aqui uma costura. Agora aqui eu vou passar o ferro e já volto com vocês. Agora aqui eu vou posicionar a faixinha, colocar aqui em cima, passar aqui uma costura. Vou virar aqui do outro lado. Meu barradinho vai ficar assim. Agora aqui eu vou dar uma boa passada no ferro e já vou vir aqui montando no pano de prato. Vou virar aqui pelo avesso, avesso do pano de prato, direito do tecido. Vou passar aqui uma costura na largura da orelha. Vou vir agora aqui costurando as laterais, dobrando, passar aqui uma costura. Aqui na costurinha eu já dobrei, passando aqui a costura. Agora aqui na parte de baixo já está terminado. Eu vou vir aqui na parte de cima, colocar aqui um barradinho direito em cima aqui do avesso. Vou dobrar aqui. Passar uma costura na altura da orelha. Passar uma costura na faixinha. Passar uma costura na altura. Passar uma costura na dica DPs. Aqui, meus amores, já está todinho terminado, vou mostrar aqui pra vocês o acabamento, parte de cima, aqui usando alguns retalhinhos, é um trabalho bem rápido e bem simples de fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida de montar os bloquinhos, vocês voltem o vídeo, começa de novo, tem que ter paciência, né, meus amores? É assim que a gente aprende. Espero que vocês tenham gostado desta sugestão de hoje, quero agradecer a todos vocês de coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!